E estudantes que contrataram o FIES podem suspender o pagamento das parcelas até o fim do ano. Quem está inadimplente também pode renegociar a dívida. Mais de um milhão de estudantes podem ser beneficiados com a medida. A medida vale até o fim do decreto de estado de calamidade em dezembro deste ano. Serão ao menos seis meses de alívio, como conta esta veterinária autônoma que paga 600 reais de parcela do curso. Tem muita gente que apesar de já ter concluído o curso, ainda nem trabalha na área, porque muitas pessoas estão desempregadas, mesmo tendo curso superior. Então isso vai ser bem importante para a gente. Quem está em dia com o FIES deve pagar o saldo diluído nas parcelas restantes, sem cobrança de juros e multas. Com essa medida, poderão ser beneficiados cerca de um milhão e meio de estudantes, incluindo aqueles que estavam inadimplentes, até 180 dias antes do dia 20 de março, quando foi publicado o decreto de calamidade pública. A nova lei também prevê o abatimento nas parcelas do FIES para médicos, enfermeiros e profissionais de saúde, com seis meses de trabalho no atendimento a infectados pela Covid-19. Será possível abater mensalmente 1% do saldo devedor, incluídos os juros.